Ah, cara, aí, aí, ó, aí, ó, o Interurbano aí, ó, ó, aí, ó, vocês já são Legends, vocês já eram Legends, e agora definitivamente, vocês já são Legends, vocês estão na final, parabéns, cara, obrigado, obrigado, eu aprecio. Cara, essa série, né, teve muitas mudanças aí que aconteceu e tal, é, o Cacerato tava, é, é, olhando o B, né, de CT, vocês tão, então, tava de zoeira ou vocês mudaram mesmo? Cara, a gente já é Legends, então, a gente tava testando algumas coisas, a gente tava tentando umas diferentes posições e game plan diferente, então, eu acho que eles já estavam preparados pro que a gente tava, o que a gente tinha, a gente tentou, então, misturar um pouco, já tão guardando tática pro Major, hein, já tão guardando tática pro Major, hein, tá pronto? Você tá pronto? Ele tem uma música pra Fúria, é uma música que é Ruxa, Ruxa A, Ruxa B, mesmo que eu tô de CT, é a música dele, Ruxa A, Ruxa B, mesmo que eu tô de CT, eu sou a Fúria, o cara é corajoso, né, Vamos aí, né, cara, do chat, né, do chat, animadão, Ah, eu acho que, é, cara, eles tinham um Princeton muito bom contra a gente no B, então, eu tava ali, né, dando uma farejada, o que que tava acontecendo, e ali eu avancei, né, mas parabéns, você está na final, você é Legend, Lenda, você pode, né, amanhã, relaxar, Relaxar, assistir seus oponentes aí da final, tá aí, obrigado, obrigado, e aí tá aí, né, amanhã é day off, né, amanhã é all nights, né, não, legenda, 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 Legend é f...